O que é a base do meu trabalho? Tem a ver com algo que me persegue, algo que se traduz em mim próprio, como alma, paixão. Algo que é lido através da sociedade que me envolve, algo que se traduz em mim próprio. São reflexos, são espelhos. A minha interação com as pessoas, da forma como as pessoas me veem, da forma como eu as leio, tudo se traduz nesse sentido. Tudo aquilo que eu faço parte sempre de um princípio de que a imagem de alguém é uma máscara que eu vou traduzir numa pintura ou num desenho. É algo que eu retiro daquela pessoa e me leio nela própria, traduzindo-me de mim próprio naquela imagem, naquele retrato. É como se fosse uma máscara, uma máscara que não sou eu representado. Mas sim eu misturado com a outra pessoa. Há um bocado de mim, há um bocado de consciência. E eu falo desses reflexos porque eu acredito que me encontro entre espelhos. Todos nós, e acredito que somos fruto, de uma forma humana, da sociedade que nos constrói, da cultura que nos constrói. Portanto, acredito que esteja entre esse termo, esse meio termo. E coloco-me nessa posição. Parte sempre de um ponto de escolher um modelo. Neste momento sinto-me nessa situação. Já percebo porque é que os modelos se sentem assim um bocado incomodados quando nos trabalham. Isto, de ser observado, não é sempre fácil. Não, mas o que acontece é para um modelo? Eu tento sempre traduzir uma imagem dramática da posição que o modelo transmite. Uma posição adormecida, um olhar para o infinito. Algo que seja transcendente pelo ativo. Algo que ele nem sequer se conhece do próprio. Por isso, muitas vezes, os modelos também são muito difíceis de se rever. Numa pintura, num retrato, muito mais facilmente vê-se numa fotografia. E, mesmo assim, também é complicado. Eu parto desde o início para mostrar aqui uma imagem, que é para iniciar o meu processo de trabalho. Eu, quando escolho um modelo, tiro sempre fotografias. A minha base é sempre a fotografia. Sempre, quando escolho um modelo, eu tento retirar a alma. Vou sempre buscar só silhueta, só expressividade a nível do traço. Tenho aqui um exemplo de um retrato que fiz. Isto é relativamente recente. De uma criança que tem cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos. Aqui, como podem ver, é uma imagem completamente limpa. Sem alma. Existe expressão, mas não tem alma nenhuma. E eu, depois, através deste processo... Este é um processo que tem a ver com a composição. Através deste processo, vou introduzir aquilo que sou eu. A forma como vejo essa pessoa. Seja com 10 anos, com 5 anos, com 50 anos. Não interessa. Eu vou sempre traduzir um bocado daquilo que eu vejo. Daquilo que eu sinto que essa pessoa é para mim. Que, com tacto e que dualidade, essa pessoa me traduz em mim próprio. De que forma me põe melhor, pior, mais rico, menos rico. Mais sentimental, menos sentimental, mais triste, mais feliz. Eu vou trazer isso numa continuidade do processo. Agora vou-me pintar. Isto está a ver, pintei ontem. Uma continuidade do processo. Que aqui parte logo para a segunda fase. A partir deste momento... Isto é um momento de ferida. Eu costumo dizer que é um momento de gestualidade. Não sei se conseguem ver aí atrás. Um momento de gestualidade. Ah, eu esqueci de me dizer que eu traduz sempre o meu trabalho assim, grande formato, porque acho que as pessoas depois ou longe veem melhor. Mas isto tem a ver com a sensação de estar no estúdio, no meu local de conforto, no meu aquário, na minha bolha, em que eu posso explorar a matéria ao máximo. Eu posso transmitir raiva através da cor, das texturas, dos resíduos. Eu muitas vezes vou ver o resto de tinta que estão no chão e vou beber dali. E eu, pá, gosto desta matéria aqui no chão. Gosto, vou aplicar este resíduo ali, vou tentar copiar o que está aqui no chão. Vou copiar, vou traduzi-lo para ali porque acho que faz falta. Existe sensação, existe movimento. É algo que se traduz ali numa cicatriz. Cicatrizes, nós vivemos cicatrizes, crescemos com cicatrizes. E traduzi-me sempre isto num resultado final. Isto está inacabado, não é? Atenção. Opa, pintei-me todo, não pintei? O nosso pinto-se também. Resultado final. Que é algo que é muito parecido com aquilo, mas existe um tom de limpeza. Conseguem ver aí atrás? Pá, isto está um bocadinho pesado. Isto transmite um tom de limpeza. Limpeza porquê? Limpeza de olhar. Isto é uma imagem que já fala por mais do que palavras, não é? Limpeza de olhar, limpeza de texturas. Existe aquela matéria que vocês viram há pouco, misturada com aquilo que é a minha percepção da composição cromática. Que é aquilo que traduz naquilo que eu acho que é puro para mim. Vai traduzindo a pessoa que estou a retratar. Embora esta imagem seja eu. Isto é a máscara daquilo que eu sou. Nunca é a pessoa que está aqui retratada. Isto é como se eu retirasse a minha silhueta e transformasse-se nesta personagem. Nesta modelo. Nestes resíduos. Nestas texturas. É tudo muito complexo. Até o ponto de chegar a esta plataforma. Existe sempre uma dualidade naquilo que eu digo que é imagem de espelhos e estar entre espelhos. De eu, de uma forma natural, me ir afirmando gradualmente da pintura ir procurando por si própria, de eu ir de uma forma inconsciente à procura das texturas, da cor, do contraste clar-escuro, dos brilhos, surge de uma forma tão natural, tão bela e tão espontânea que me traduzi a mim próprio. Flu. Deixo-me levar e... Sorrio, não é? Sorrio, entristeço. É algo que só vocês conseguem traduzir, se reparem bem no olhar, se conseguirem colocar uma música na cabeça, uma melodia, se vocês estiverem tristes vão olhar para esta figura de uma forma dramática, se estiverem alegres vão olhar de uma forma admirada. É algo que nos completa. Eu traduzo-me aqui próprio, de uma forma fluida, mas vocês também se conseguem traduzir. Porque essa forma fluida dessas sensações, nós vemos como um princípio de um fim. vemos-nos como matéria, vemos-nos como uma cor, como um azul, por exemplo. Sentimos-nos como vermelho. Vocês já experienciaram estar a olhar para uma paisagem, sentir o calor na pele, o arrepio, os pelos a levantarem, já sentiram essas sensações. Isto traduz-se neste sentido, daquilo que é o meu processo criativo, o meu processo de reflexos, dos espelhos, sentir aquilo que outra pessoa é e transmitir essa sensação, em sensações em que posso oferecer às outras pessoas também porque se sintam e porque se consigam explorar e porque se consigam rever. em situações, em situações de plena melancolia, plena felicidade, de um ritmo do go e do flow, de deixar-se ir, de como quem lê um livro e deixa-se perder nas palavras, de quem adormece, ouvir uma música, de quem adormece só para adormecer. São situações que são puras, são situações que são de alma, são situações em que nós se isolarmos e tentamos isolarmos a nós próprios e tentamos pôr uma imagem num frasco guardada numa prateleira, não conseguimos traduzir a não ser se sentirmos essas sensações. A minha pintura baseia-se, a minha obra baseia-se toda nesta base. É uma base continuada, sempre em exploração. É uma base, muita gente diz que é forte, que é pesada, eu considero-me expressionista, portanto, tem que ser. Muito gestual, tem que ser. A pintura tem que ter acidentes, sofre os acidentes. Os acidentes são isolados, são esses acidentes que nos transmitem a nós próprios, são esses acidentes que nos fazem crescer, são esse fogo, calor, frio, que nos fazem sentir. E é deixar fluir naturalmente, é deixar-nos levar pela corrente, é deixar-nos levar pelo olhar desta personagem, que é um personagem do qual eu me vejo retratado porque foi o que pintei, não é? Tem ali a minha naturalidade, a minha essência, aquilo que as pessoas que estão à minha volta, que viveram comigo, que me fizeram, me formaram e me tornaram naquilo que eu sou. Está aqui toda a minha paixão, toda a minha dinâmica e, possivelmente, todo o meu futuro, como é, óbvio. eu gostava que vocês tivessem uma pequena análise e refletissem, e tentassem imaginar uma música coisa simples, imaginar-se num descampado, só ouvir, sentir uma brisa num dia quente, como hoje, por exemplo, e deixar-se levar só pelo olhar com essa imaginação dessa música na cabeça, pelo olhar da personagem e tentar tentarem ver o que está para além da pintura, o que está para além da matéria e da cor, da supervisão da cor, de que forma que a cor vos conjuga, de que vos atrai e que vos afasta, de que forma que o olhar vos expressa, se expressa que sentimentos, que sensações, deixar-vos levar por algo que é uma imagem, que vale mais do que palavras. Deixem-se levar por esse sentido. Eu acho que se vocês estiverem habituados a ver a pintura abstrata, muitos deles assim, me pinham-se em cabeça e tal, dizem como é que isto é feito e tal, e o que é que é isto, isto até o fazia. Essas situações do que é que isto fazia não interessa. Aqui existe uma imagem figurativa como é óbvio, mas essas sensações do, imaginem que este trabalho era todo preto. Imagina que eu pegava em tinta preta e pintava por cima e vocês sabiam que estava aqui um retrato. Dizem-se, está doido, está a estragar isto tudo. Iam logo por esse motivo. Mas imaginem que estava a imagem do outro lado. Não aparecia. Vocês tinham que olhar bem para o fundo para tentar perceber que sensações é que aquela imagem que ela transmite e iria transmitir. Isto tem tudo a ver com o estado de alma. A meu ver. E eu não vou tentar prolongar muito a conversa, vou deixar só uma frase. Muito breve. vai resumir um bocado isto tudo que eu disse de uma forma sujênere. Todos nós sofremos, não é? Todos nós sentimos tristeza, alegria, por aí fora. Não significa que seja a pessoa mais deprimida do mundo, porque eu também me divirto e também tenho amigos e essas coisas todas. Mas também sofro e quando trabalho eu tenho esses momentos de melancolia. Momentos em que estou isolado, momentos em que se calhar me deprimo ou autodeprimo, se calhar sou um bocado masoquista para conseguir atingir aquele objetivo que veja que aquela pessoa está deprimida, quero que aquela pessoa esteja deprimida, eu pintar aquela pessoa tem que estar deprimido. Não funciona, não há substância. Aquela reação, aquele olhar, aquela textura tem que ser uma leitura daquilo que é o meu estado de espírito. Uma leitura de alma e acabo com alma ferida, é alma que fero, que é alma que todos nós sentimos, quando sentimos essa ideia de reflexos, de espelhos, todos nós ficamos sensibilizados numa situação dessas, por muito bons ou maus que sejamos, se formos de alma ferida, vamos ter uma alma que fere também, como é óbvio. Muito obrigado. 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 Obrigado.